Senhoras e senhores, vamos ver aqui hoje a situação de um pai que foi expulso de casa, como que ele lidou com essa situação, e não só como ele lidou com essa situação, mas também como o filho lidou com essa situação. Será que o filho ficou ao lado do pai? Vamos conferir aqui. É, pessoal, é assim mesmo. Eu vivi quase 20 anos com uma mulher. Fazer uma briga, começou a fazer academia, começou a sair muito de casa. Então ela começou com umas brigas, discussões, e aí a gente resolveu dar um fim, né, dar um baixo. Só que na hora de fazer a partilha, ela disse, não tem nada para dividir com você aqui não. Vai embora, pega sua roupa e suma. Aí o meu filho disse assim, não, se meu pai sair, eu saio junto. Aí ele veio comigo, ela disse, vá, suma, vá com ele, vá com seu pai. E a gente agora está aqui, morando nessa casinha de barra aqui, nessa casinha de Itaipa, que é a herança da minha avó. E daqui ninguém tira a gente mais, porque é herança. E eu quero ver como é que ela vai fazer agora para manter os luxos que ela mantinha antigamente. Agora não, agora só eu e ele. Vai ser até mais fácil. Vai ser até mais fácil, a gente vai passear até mais. Desde que a gente quer, a gente vai andar no meio do mundo. Ela não é. E o que ficou para lá, fica para trás, fica para ela mesmo. Faço questão de nada, não quero nada. Baixo a minha roupa mesmo, meu filho estando comigo, vou para qualquer lugar. Bom, vamos lá, senhores, vamos trocar uma ideia sobre essa situação aí. Me marcaram nesse vídeo e eu não sei, tem uma hora ali que o rapaz ali, o filho, meio que ele dá uma risada. Às vezes eu fico sem saber se um caso desse é verdade ou mentira. Mas vamos lá, vocês viram ali pelo vídeo que era um casal vivendo muito feliz num casamento durante 22 anos. E aí, de repente, a digníssima começou a se arrumar demais, aparentemente, começou a frequentar academia. Enfim, o marido, ex-marido agora, acredito, começou a enxergar uma série de mudanças de comportamento e, brother, claramente você percebe numa situação dessa que, um, ou ela já estava saindo com algum cara, de repente, algum cara até da academia, coisa do tipo, ou então estava já planejando dar um pé aí no marido e ficar com esse outro cara. Mas, geralmente, uma mudança de comportamento assim, quando é uma série de mudanças de comportamento e, meu irmão, do nada, pode ser que tenha outro cara aí na área. E, junto a isso, ainda tem, vamos lá, porque alguém pode dizer, não, mas qual o problema? A digníssima lá só começou a treinar, começou a se arrumar mais, começou a se sentir mais vaidosa. Qual o problema disso? Nenhum, brother. Afinal de contas, tanto homens quanto mulheres deveriam procurar se cuidar. Porém, junto a isso, você viu que aí ela começou a brigar com ele, começaram brigas. Então, isso tanto podia ser uma provocação para, de repente, o pai lá, no caso, ter alguma atitude ali que depois pudesse vir a prejudicá-lo. Ou ela simplesmente queria dar um fim na parada e começou a implicar com ele, a encher a paciência dele. E aí, óbvio, o cara, de maneira inteligente, quis dar um fim na relação. Enfim, não quis mais continuar porque não tinha clima nenhum. E, na hora da partilha de bens, meu querido, veja só você. Na hora da partilha de bens, você viu ali nas palavras do brother ali, a digníssima disse que ele não tinha nada, não tinha direito a nada. E, cara, vou falar para vocês, eu considero que é nesse momento que muitos homens erram. Inclusive, eu considero que esse brother aí tenha cometido um erro. Porque, numa hora dessa, eu não vejo sentido no homem querer ter um orgulho, assim, um se apegar a um brilho de falar, não, eu vou virar as costas e vou deixar ela com tudo. Brother, isso não existe. Eu acho isso completamente errado. Se homem e mulher se construíram um patrimônio juntos, acredito que, no caso deles, ou eles eram casados em comunhão total de bens, comunhão universal de bens, ou, então, comunhão parcial de bens. E a gente percebe que alguns homens têm essa atitude de deixar a mulher ficar com tudo, como ele mesmo ali falou, saiu só com a roupa do corpo. Brother, isso é completamente errado, porque, por mais que a relação tenha se deteriorado, por mais que, de repente, a digníssima lá tenha usado de má fé, tenha começado a discutir, enfim, tenha, de certa forma, infernizado a vida do brother. E aí, algumas vezes, o homem, para querer se ver livre de tudo, porque aí vocês estão ligados, né, meu irmão? Divórcio litigioso é advogado, é dor de cabeça, é estresse. De repente, o cara não vai conseguir ter uma performance boa no trabalho. O filho, de repente, vai começar a ter nota ruim no colégio. Dá para ver que o garoto ali deve estar meio que na adolescência ali, então, começa a ter uma série de problemas. Mas, meu irmão, a culpa é do homem? Não. Se a digníssima lá quis separar, beleza. Então, vamos separar numa boa. Agora, o homem abrir mão da parte que cabe a ele dentro da partilha de bens? Brother, isso é muito, muito errado. Até porque o que vocês têm que entender numa situação dessa é que não é que o homem vai estar abrindo mão do que é dele. Não, brother. Ele vai estar abrindo mão do que é dele e do filho. Porque tudo bem que a parte que é da mãe, os 50% da digníssima lá, né, ficaria para o filho. Agora, se ela está com esses 100%, ela pode muito bem, brother, vender, viajar e gastar, fazer o que ela quiser e o filho, no caso, que deveria ter direito depois, né, a 100% não. De repente, ele não vai ficar com nada porque é digníssima, lá vai gastar tudo ou vai botar outro cara para morar lá dentro de casa. Então, considero muito errada a atitude de alguns homens que, no momento desse, abrem mão de tudo para querer se ver livre do estresse, né, de um divórcio complicado, litigioso. Se você está curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui para o vídeo. Agora, vamos lá, né, meus queridos? Digamos que essa situação aí seja verdade. E por que vocês acham que o filho decidiu ir embora, meu irmão? Beleza, digníssima. Tocou o cara para fora de casa. Aí o filho vai e acompanha o pai. Será que o filho, enfim, se deixou levar porque o pai enrolou ele e contou umas histórias e tal e fez a cabeça dele? Ou será que o filho percebeu claramente uma atitude errada? Percebeu um ou vários desvios de caráter aí na digníssima lá e falou, não, ela está completamente errada, meu pai está certo nessa história, não vou ficar junto dela. Você vê, né, o garoto preferiu ir embora de casa, ou seja, a princípio ficar na rua, do que continuar morando com a digníssima lá. Então, enfim, caso essa história seja verdade aí, esse pai aí está de parabéns, brother, por ter criado bem o filho dele. E óbvio que o garoto também está de parabéns por ter se apegado aos princípios dele, né? Ficar do lado do pai, que aparentemente é o correto aí na questão. E não quis ficar lá no bem bom, morando lá na casa. Mas só que mais uma vez, rapaziada, se por acaso você passar por uma situação dessa, não entra nessa de abrir mão, de fazer acordo, abrir mão de tudo para se ver livre logo de uma vez dessa situação. Não faça isso. Procure um bom advogado. Eu já trouxe vários advogados e advogadas aqui para trocar ideia em lá. Então, procure um bom advogado, uma boa advogada e corra atrás do que é seu por direito, beleza? Não abra mão da sua metade de bens. E se nesse momento você precisa de uma ajuda aí no seu relacionamento ou algum problema que você está tendo com uma mulher, ou se você quer uma ajuda para resolver qualquer questão da sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo e a gente vai conversar uma hora para eu te ajudar a resolver os seus problemas. E para você marcar essa consultoria comigo, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.